que nós não devemos imitar ninguém. Entenda, o pregador deve ser natural. Acabe com aquela questão de incorporar alguém que você goste ou incorporar uma pessoa que você admira e na hora de falar você incorpora alguém ou parece que você se transforma em uma outra pessoa e o teu estilo se torna totalmente o oposto da tua personalidade. Nós não devemos imitar ninguém. O pregador deve ser natural, usando a sua própria personalidade que Deus lhe deu. O grande problema de alguns pregadores quando começam é passar o dia ouvindo mensagens, passar o dia assistindo mensagens no YouTube e na hora de pregar até a voz imitam o estilo de roupa, o estilo da voz, o timbre da voz, a forma de se expressar e quando você vê aquela pessoa você diz ó, parece o pregador X, ó, parece o pregador Y. Então o meu conselho para você que está começando, para você que é aluno, para você que me acompanha aqui no canal Teologia ao alcance de todos, eu sempre digo para você, seja totalmente natural, use sua própria personalidade. Eu sou pertambucano e tenho o meu estilo próprio de falar e eu já falhei muito, fracassei muito tentando ser o que eu não era na hora da pregação ou usar o estilo que não era o meu natural. Só tive fracasso. Comecei a melhorar, como estou melhorando aos poucos, depois que eu aprendi a ser Lênio Berto na hora da pregação. Pense nisso e sucesso!